Comece por cortar 4 batatas doce em espiral. Numa frigideira wok, salteie 200 gramas de bacon em cubinhos até ficar crocante. Quando estiver tostado, deite numa taça com papel absorvente. Acrescente azeite ao wok até cobrir o fundo e salteie 150 gramas de cogumelos laminados. Acrescente a batata doce espiralizada, um pouco mais de azeite e deixe cozinhar em lume brando. Bata 2 ovos e acrescente 1 colher de sopa de leite, 50 gramas de queijo parmesão ralado, sal e pimenta. Junta a batata doce e os cogumelos aos ovos. Misture bem e sirva num prato. Decore com os cubos de bacon e manjericão.